Pede aos senhores vereadores, aos seus lugares, e convido também a secretária do Município de Finanças, a Marilsa Ribeiro, declaro aberta a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2021, explica aos vereadores presentes que a secretária de Finanças fará apresentação do relatório financeiro ao primeiro quadrimestre de 2021, ao termínio da explanação será dada a liberdade aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para que efetue as perguntas necessárias para melhor esclarecimento e, em seguida, demais vereadores. A ordem alfabética poderá também fazer seus questionamentos. Bom dia a todos. Vamos dar início ao relatório da execução orçamentária. Então, esse primeiro relatório, ele vem demonstrando as nossas receitas. Então, o valor previsto de receita corrente para o quadrimestre é de R$ 49.131.675,52. A previsão para o bimestre. Valor realizado no bimestre foi de R$ 56.692.525,20. Receita de capital. Valor previsto de receita de capital, R$ 2.301.678,16. Valor... Bom dia. Valor... Realizado, R$ 1.138.075,50. Então, aqui a gente consegue observar que ele está acima um pouco do que o valor que a gente fez de previsão do quadrimestre. Principalmente aqui nas transferências correntes, que a gente teve mesmo um valor significativo no FPM e Fundeb nesse primeiro quadrimestre, que nós não sabemos se vai se comportar igual os demais meses, né? Como até a Confederação Nacional dos Municípios, ele está orientando para ter cautela. Porque isso daqui é o resultado do ano passado que começou a melhorar a economia, né? Só que agora a gente não conseguiu ainda sentir o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, eu abro aqui para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa das receitas. Eu achei melhor falar só pela corrente de capital do que ficar abrindo uma a uma. Mas quem quiser fazer alguma pergunta delas, estou aqui para isso, tá? A minha primeira pergunta seria por que o relatório resumido do Execução Orçamentária, o valor da despesa líquida está tão baixa comparando com as despesas empenhadas? Aqui na despesa de capital, né? Na despesa, então. É na mesma folha, só que na de baixa de despesa. É que é o seguinte, a empenhada é empenhada até contratos que tem... Suponhamos que o contrato vencer lá em outubro, nós temos que empenhar inteiro, tá? Se ele vencer em dezembro... Eu vou falar um caso. Nós temos o Vale Alimentação dos funcionários. Ele vence em agosto, então ele é empenhado total aqui. E o liquidado é realmente o que está pronto para pagar, o que já foi executado. Essa é a diferença. Tá? De um para o outro. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês já querem que eu fale da despesa para abrir? Só gostaria de reforçar essa questão, esse apontamento. Bom dia a todos. A realizada, a receita realizada até o momento, então, é de 56.692.000 aqui em cima, logo na primeira receita corrente. É, aí bruta, né? Ela tem uma... É, bruta. Ela tem uma diferença, então, algo em torno aqui de 6 milhões, quase 7 a mais. 6 a mais. Já no primeiro quadrimestre. Tá legal. Obrigado. Aqui também ele veio... O que teve aqui, que veio a mais, foi os convênios que a gente já... Os valores do COVID, que não tinha previsão no orçamento, porque a gente não sabia o que ia acontecer com a situação, né? Então, só de COVID mesmo aqui, ele veio um milhão e pouco a mais. Então, ele já está aqui, nesse montante. E esse recurso é... Não tem nenhuma garantia que vai continuar vindo a mais, né? Como você falou. Não, não. Esse é... Não tem. O próprio AFM também ainda a gente não conseguiu chegar num consenso. O Fundeb também veio a mais, que teve uma alteração na lei do próprio Fundeb, né? Que foi do ano passado, essa lei, que também alterou a nossa participação, né? Entendi. Então, a gente está avaliando cada caso. Entendi. Então, esperamos que realmente até venha, que venha, continue assim, né? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, comissão aí de análise aí de finanças, Mariusa, secretária. Pares, internautas também que estão participando no momento. Eu gostaria de saber, entre esses recursos que estão chegando para a COVID, que você acabou de falar, existem aqueles também que são pactuados, vamos dizer, temporariamente, que é o caso de cinco leitos... Isso. ...da... de UTI. Estão inclusos esses valores? Existe ainda esse pacto? Para quantos leitos? Para quantos leitos você sabe? O que ele vem para nós é para cinco leitos de UTI e cinco do respiratório. E... Esse que a cada mês, o pessoal da saúde tem que colocar no sistema para que venha o recurso. O pessoal da saúde do município. Do município. E esse caso... Ele cadastra, mês a mês, ele tem que cadastrar para vir o recurso. Então, essa UTI que foi, na verdade, foi ampliada, mais cinco e mais leitos respiratórios, nós não estamos recebendo? Não, esse não. Esse era para vir uma emenda do Vitor Lipe, mas ainda não chegou. Nós estamos pagando com saldo do MAC, que são valores que vêm para outras emendas que a gente pode utilizar. Esse primeiro momento, esse primeiro contrato foi pago com isso. Mas, então, existe a possibilidade do município ampliar essa habilitação para mais cinco? Então, aí ele tem... Precisa fazer o estudo porque vai entrar no recurso próprio da saúde. Ah, entra no próprio da saúde. Tá. Obrigada. De nada. Eu vou falar sobre a despesa, né? Você acha melhor ler tudo e depois abrir? Eu vou ler aqui a parte da despesa também, né? A despesa empenhada, despesas correntes, foi R$ 62.618.282,87. A liquidada, R$ 32.617.773,54. A paga, R$ 31.483.826,63. O que nós podemos ver aqui, que nós temos um superávit financeiro desse exercício, né? Em relação à receita corrente líquida, que seria o R$ 51.905.331,35, menos o valor liquidado de R$ 33.114,781,86. Nós temos um superávit do exercício de R$ 18.790.549,49. Tá? Em relação ao liquidado, né? Alguma pergunta, pessoal da despesa? Bom dia a todos. 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 Quando você, quando nós recebemos uma emenda parlamentar de X e a administração, ela precisa complementar os demais, ela entra com a contrapartida daquele recurso que precisa adquirir aquele bem, ela sai aqui do qual, ela já entra aqui? Ela sai do qual parte aqui? Então, depende de onde é o convênio. Se o convênio for para a agricultura, ele vai ser empenhado na agricultura, tanto a parte que vem de transferência quanto a contrapartida. Só que a contrapartida é recurso do município. Do município, sai daqui. Ele sai dos cofres municipais. Quando você coloca empenhado aqui no caso. Isso, aqui nessa parte empenhada aqui. Ele estando empenhado, a gente já licitando, ele sai aqui do empenhado. Entendi. E quando você consegue, quando vem também, Marisa, um recurso, também falando em emenda parlamentar, que é custeio. Você pode, quando vem assim, para custeio, o gestor, vocês podem colocar em, por exemplo, na área da saúde ou não? Então, tudo o que vai dizer é o próprio cadastro na hora que você solicita lá no SICONF. Lá você já vai dar a direção para onde você está precisando daquela emenda, onde você vai utilizar. Ah, legal. Tá bom? Obrigado. Uma pergunte, Marisa. Os valores do superávit de 2020 estão totalmente à disposição para o prefeito gastar como ele bem entender? Não. É assim. O superávit, ele sobra recursos vinculados. Os recursos que são vinculados da saúde, da educação ou da emenda, ele só pode ser gasto nessa pasta. O que vai sobrar para o município utilizar em outras despesas, no que ele tiver necessidade, é o recurso próprio. Então, ele não é total, ele faz o que ele quer. O que ele quer não, o que a administração necessita. Ela é dividida. Então, no ano passado, nós tivemos... Eu não me lembro agora. Eu acho que sobrou de recurso próprio mesmo para o município em torno de 7 milhões. Só que daí teve o Covid, a gente já está usando para outras necessidades, né? De nada. Obrigado. O resultado primário, gente. O resultado primário, ele vem trazendo para a gente o valor da receita prevista anual, né? Que são as nossas receitas tributárias, de contribuição previdenciária, patrimônio, né? Aqui nessas receitas primárias, ele tira aplicação financeira, que são os nossos dinheiros, né? Que estão aplicados no banco, né? Então, aqui, ele vem demonstrando para a gente que nós, que a nossa dedução de receita, aqui ele vem trazendo o valor total da aplicação, ele traz aqui a nossa receita corrente fiscal de 147.075.027.08 a prevista. E no quadrimestre, de 56.645.008.9.1, né? Que é o valor total das nossas receitas, incluindo todas essas... Esses segmentos da receita, né? Essas categorias. Daí nós temos as despesas também, que nós trazemos aqui a nossa despesa total. De 134.128.554.50 prevista. E a liquidada de 32.617.773.54. Aqui ele vem mostrando para a gente o resultado primário. Por que que aqui ele já deu negativo? Porque nós já fizemos o resultado primário da atualização, nós já fizemos suplementações por superávit financeiro. Então, a receita, ele continua com a previsão de 140.210.00 e aqui 145.00. Por isso que ele vem com a negativa, né? E dizendo que nós temos de sobra, né? De 19.283.000, porque a nossa despesa líquida, ela está menor mesmo que a nossa arrecadada, como nós já vimos lá na RRO, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida desta daqui. É mais uma questão de curiosidade mesmo. Aqui a arrecadação no primeiro quadrimestre foi de 56 milhões. Isso. Você que é mais experiência, geralmente nos quatro primeiros meses a arrecadação é maior ou menor? Esse ano está típico, esse ano está maior. É, porque se for fazer vezes três aqui, vai dar 164. Então, por isso que a confederação está mandando comunicado para a gente tomar cuidado, que teve um acréscimo, mas para a gente ter cautela, não ir aumentando despesa, porque ainda está estável, né? Porque aqui já está contando o repasse, né? Isso. E houve um aumento de repasse? Então, o repasse que aumentou foi a FPM, nós tivemos aumento. E Fundeb, um bom aumento dos dois. Ah, tá. Então, a gente justifica que esse aumento na arrecadação... Isso. Ou tem algum... E por conta também, assim, isso que eu comentei, o Covid, o ano passado, a gente não fez previsão que era dos leitos da UTI, do respiratório. Por quê? Porque tem que ser cadastrado depois no sistema. Então, como não estava cadastrado, não foi feita a previsão dele. Então, ele também está aqui, que veio um milhão e pouco a mais. Tem que ser leite por dia, né? Esse daí também aumentou aqui a nossa receita. Tá bom. Obrigado, Maria. Obrigada, Ail. Eu também quero fazer uma pergunta sobre isso mesmo. Exatamente sobre esse repasse. Você tem o total do quanto foi repassado para esses leitos de UTI? Esse caso que o Wandy falou, R$ 1.600,00 dia por leito. É isso? Então, na verdade, ele passa 240 mil por mês. 240 mil. Esse é o valor que é o da UTI. É, mas é cinco leitos, mas nós temos dez, né? Então, o que vem, o que está cadastrado no Ministério são cinco. Então, mas é isso que eu estou querendo chegar, gente. Que só temos cinco cadastrados. Nós temos que buscar o cadastro. E mais cinco? Foi a parte. Isso. A Prefeitura, a Saúde e a Santa Casa. De montar os outros cinco, e não, ainda está registrado. É por isso que ela só recebe dos cinco, só. Só uma parte. Os leitos respiratórios também recebem? Recebem por cinco. 71,808 meses. Só uma parte, então. Então, na verdade, esse valor que vem, ele foi feito cadastro já do ano passado, dos cinco leitos de UTI. Ele aumentou cinco agora, esse ano. Então, por isso que não está nesse valor. Entendeu? Tem que ser cadastrado novamente para ser incluído. E só uma observação minha. Como foi colocado ali, é 240 mil mês por leito de UTI ou por cinco? Pelo cinco. Ah, tá. Pelo cinco. Só uma pergunta, Marília. Se, no caso, a Prefeitura registrar mais os cinco, aí ela receberia, no caso, 480? Alguma coisa assim? Já foi tentado. Não é tão fácil assim. É. Não assim. Isso. Eu sei que foi tentado mesmo, mas não conseguiu. Só mais uma pergunta. As reduções dos valores para a formação do Fundeb, volta de alguma forma para o caixa do município? Volta. Na verdade, ele é assim, ó. Ele vai 20% das seis maiores receitas, que é FPM, ICM, ITR, PVA. As outras. Tem mais duas. Aí ele volta em transferência para o Fundeb mesmo. E nós recebemos a mais. A gente contribui menos e recebe a mais do Fundeb. Deu para... Deu. Obrigado. De nada. Agora nós vamos lá no resultado nominal. O superávit do ano de 2020, ele já foi utilizado ou ele continua aqui? Ele está sendo utilizado. Nós já utilizamos uma parte para suplementar na necessidade do próprio COVID, né? Porque todo esse valor que está vindo para repasse para Santa Casa, ele também não estava previsto. Então, a gente tem que aumentar a dotação que existe, né? Então, ele já foi usado uma parte, mas ainda ele tem recursos para ser utilizado, que o município está... Na verdade, ele está até deixando... Entendi. De medo de acontecer, de você não ter para poder suprir as necessidades do momento, né? Tá bom. Obrigada. De nada. Então, o resultado nominal. Aqui no resultado nominal, ele vem trazendo a dívida, que fechou no ano passado, né? Em 31 de dezembro, de R$ 24.352.076.02. A do bimestre de R$ 23.718.342,33 do primeiro e fechou no quadrimestre R$ 23.491.330,74. Aí ele vem trazendo o saldo de banco. O nosso saldo de banco fechou no ano passado em R$ 26.514.551,83. No segundo bimestre, fechou em abril com R$ 41.416.066,95. Aí nós temos haveres também, que deduz, né? Que os haveres são justamente os consignados, tudo aquilo que o município tem a obrigação de pagar terceiros, né? Que ele deduz e tem que pagar. Então, nós fechamos com R$ 63.202,25. E no bimestre de R$ 24.779,94. Daí é tirado também os restos a pagar processados, que são aquele que já está liquidado para ser pago, né? No ano passado não tinha nenhum, em dezembro. E no bimestre, R$ 11,52. Diante disso, ele demonstra para a gente que a gente tem uma liquidez. Se a gente pagasse tudo isso agora com o dinheiro de banco, nós teríamos ainda um saldo positivo de R$ 18,166,604,63. Então, ele mostra que a gente teria disponibilidade financeira para pagar todas as dívidas que estão escritas, né? Alguma pergunta, pessoal? Pode ir para a última? Pode? É sinal que é positivo, porque você tem dinheiro em caixa. É. Fica estranho, né? É, é o conceito. É. Agora, nós vamos falar dos limites, né? Que o município também tem que cumprir, né? É com o pessoal, então nós temos a receita, tudo é com base na receita corrente líquida. A receita corrente líquida do quadrimestre foi de R$ 139,953,640,35. Desse valor, nós gastamos com o pessoal, a folha no quadrimestre foi de R$ 52,819,991,86. Portanto, 37,74% da receita corrente líquida. A dívida consolidada, como nós temos valor a mais, ele também traz o negativo aqui, né? O limite. Nós não gastamos nada, o limite é 120%, então nós estamos dentro. Concessão e garantia nós não temos. Operação de crédito a área também a gente não faz e nem a antecipação de receita. Então, é mais o pessoal que a gente tem que tomar o limite e a nossa dívida mesmo, né? Quando você pensa em fazer uma operação de crédito, ela tem esse limite que a Secretaria do Tesouro Nacional verifica para poder liberar. Alguma pergunta, pessoal? Essa despesa aqui, de R$ 52,819,991,00, essa aí é só com gasto pessoal, com funcionários? Só funcionários e obrigações. Ah, entendi. E aqui ele está no limite, aqui de? R$ 37,74. É que esse ano também é atípico, né? O município, ele só pode substituir, por causa da Lei 173, Lei Complementar, ele só pode contratar funcionários que teve a vacância, que saiu, ou exonerado, ou... Esse é a porcentagem. Esse é a porcentagem, 37. O limite prudencial é 51,30. Esse é o limite... Prudencial, onde o tribunal já começa a cobrar... Já está no amarelo. Já está no amarelo, é, para você tomar o cuidado que você pode chegar no 54, né? Mas o nosso, não. Só que esse ano a gente está, assim, tem... Realmente está tendo a necessidade, dependendo dos cargos, mas não pode colocar porque não tem vacância. Então, nós temos que esperar até 30, até o ano que vem. Entendi. Obrigada, Marisa. De nada. Ô, Marilsa, vou fazer mais uma pergunta. Existe um recurso específico para pagar resto apagado de anos anteriores? É o saldo do caixa. Aquele valor que eu comentei aqui, que sobrou de caixa, de R$ 26 milhões... Aqui, ó, R$ 26... R$ 26,577? É, R$ 26,514. Esse valor do caixa, aqui ele pega o valor total de banco, ele não tira restos a pagar, tá? Ele está aqui, esses restos a pagar estão aqui dentro, desse saldo. Então, o município, ele tem, quando fecha o ano, ele tem que deixar o valor de banco comprovando o que você tem para pagar seus restos a pagar. Essa é uma exigência da própria, do artigo 42 da LRF. Ele tem que deixar todos os seus, todos os seus compromissos, deixar o dinheiro para pagar. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? A minha pergunta é com relação à despesa total de pessoal. esses 37%, digamos assim, seria referente aos últimos 12 meses, né? Não somente os... Não, isso, os 12. Ele começa em março... De 2020. De 2020. Para cá. Para cá. Como a receita corrente líquida também, é de 12 meses. 12 meses também. 12 meses. Então, não é março, é maio, né? Maio, abril. Isso, maio, abril. Maio, abril. E outro, na verdade, tem a ver lá com a primeira página, que mostrava um superávit de 18.790.000. Isso daí, como foi falado, na verdade, que tem bastante coisa empenhada que não foi pago também. Sim, sim. É que aqui ele faz pelo liquidado. Se você fizer pelo pago, você tem um déficit orçamentário. Isso, então, é nesse ponto que eu queria chegar. Então, hoje em dia, é que também tem coisas ainda que tem para receber, né? Tem para receber, tem para empenhar, é tudo, né? É, está bem distante ainda aí. É que como eles avaliam hoje em dia pelo liquidado, né? Por isso que a gente fala do superávit, pelo liquidado. Mas se você olhar aqui, realmente ele tem um déficit orçamentário. Porque nós temos contratos empenhados, como eu já tinha falado, né? Até quando a data do seu vencimento e que o dinheiro ainda não entrou. Ele não veio para nós, né? Sim, então, só por questão de esclarecimento. A gente, na verdade, fala que tem 18 milhões de dinheiro agora. Mas existe muita coisa ainda a pagar que, na verdade, é menor do que esse dinheiro. É, por isso que a gente nem usa esse superávit. É mais para demonstrar, em relação da receita, se você tem condições de receita para pagar. No momento. No momento. Se você tem a liquidez disso, né? Mas não que ele sirva. Tanto é que por isso que o superávit financeiro, ele é visto 31 do 12. Porque aí você fechou mesmo o ano, se consegue visualizar todas as suas receitas e suas despesas. Sim. E tem ali o real. Entendi. Entendi. É, mas mesmo assim tem coisas também que fica para o ano seguinte, às vezes, né? Para poder liquidar. Ele entra como superávit, mas muitas vezes não é. Mas só que daí você... Tem uma diferença ainda. Só que daí se deixa, porque se deixa por causa do empenhado, né? É, mas ainda existe uma diferença pouca, mas existe, né? Existe, é. Entendi. Uma outra dúvida também minha, Mariluza. A gente sabe já dessa dificuldade faz tempo. E isso acaba impactando no recurso e na finança do município. Que é em relação ao caso Casteluz, que a prefeitura paga. 2 milhões e pouco ao ano, isso? Isso. Ano passado foi 2 milhões e... 2 e 400. Já existe essa previsão de quando vai ser pago esse ano e o recurso para isso? Então, ela já tem a previsão disso no próprio orçamento, né? Então, a gente já vai avaliar a data que vai ser paga. Nós podemos pagar até 31 de 12. Até o final do ano. Até o final do ano. Pode ser efetuado o depósito. Entendi. Ele segue a mesma regra dos outros precatórios. Entendi. Pode ser pago dentro do ano. Dentro do ano. Não importa o dia. Deixar passar no 31 de 12. Esse valor é mais ou menos, novamente, de 2 milhões e meio. Isso, que a gente atualiza, né? Você tem que atualizar no momento do pagado. Entendi. Então, é algo próximo disso. Isso. Tá legal. Obrigado. Marilza, complementando aqui a fala do vereador. Maurinho, com relação ao pagamento da... Esqueci, é... Precatório. Precatório do caso... Do caso mesmo do Castilucci. Lembrando que tem já uma sentença, né? Em primeira... Em primeira instância. Quebrando esse valor em 50%, né? Mas, mesmo assim, tem que fazer o depósito, é isso? Tem que fazer o depósito. O depósito judicial, ele fica lá e vai até o... A última instância. Até a última instância. Porque já tem uma vitória de quebrando esse valor em 50%. Isso, quebrando esse valor. Isso mesmo. Daí, saindo dessa decisão, o município levanta o restante do recurso. E sem contar também, que eu acho que é importante colocar, porque é óbvio isso daqui, eu tenho maior interesse de passar as informações corretas, né? Porque eu tenho parte, envolvimento nisso. Que muitos municípios estão conseguindo, vamos dizer, não ser, vamos dizer, os prefeitos não serem, terem sentenças aí. Elas estão sendo absolvidas, né? A última foi a cidade de Cesário Lange, está fazendo uns 15 dias, o tribunal, o tribunal da ganho de causa. E eu acho que isso daqui tem que ser, tem que ser também divulgado, né? Além da quebra dos 50%, né? Dos juros e que estão sendo, está sendo depositado, mas como você falou, em juízo. E além disso, que os municípios estão vencendo. E eu conheço, deste ano, três, sem contar outros que também já foram. Porque no total, são 125 municípios no estado de São Paulo com essa situação. Bom, mas eu tenho contato com alguns e sei que eles conseguiram a sentença de absorvição. É isso. É bom a gente esclarecer, não é? É, só uma dúvida. A absorvição quanto ao todo ou quanto à multa? Quanto ao dolo e 50% quanto à multa. Ah, então está conseguindo diminuir, como assim? Eu entendi, está diminuindo 50% a multa e ainda está tendo condenação de principal? Não, na ação principal, não, né? Na ação principal tem todo um acordo aí entre a prefeitura, que tem que fazer um acordo com a própria Receita Federal, não é isso? Ah, então, mas acho que aí... Quando você diz absorvição, é absorvição do agente político, não? Do agente político, do agente político. Tá bom. Só para a questão de contribuição e esclarecimento também. Esse valor é algo próximo em 18 milhões, que está sendo pago à multa, em juízo. Esse valor pode ser, se for ganho de causa para a prefeitura, lá em última instância, ele abate em 50%, a prefeitura pode pegar 50% desses 18, só que a prefeitura ainda tem o capital para negociar ser pago, mais os juros, que dá algo em torno de 17 milhões. Não, os juros que foi quebrado em 50%? Não, é a multa. É a multa de penalidade. Ah, juros, está certo, mas os juros é bem menor. Isso, então, com relação a juros e capital, dá o valor de 17 milhões e a multa é 18 milhões. Não, eu sei, mas aí você já quebra 9 milhões, né? Não, é só por questão de esclarecimento para saber como que isso vai impactar nas contas da administração municipal. Dá algo em torno de 27 ou 28 milhões que a prefeitura ainda tem que pagar. Eu não posso dizer, eu acho que quem pode falar é a Mariusa, porque se tem uma quebra de 50%, volta e naturalmente, eu sei, isso daqui é uma somatória, né? Isso, esse valor, na verdade, em relação a somatória, na verdade, total dá 35 milhões, você descontando 8, você chega no valor que a prefeitura teria realmente que pagar. Eu entendo. Isso depende da ação judicial ainda, que depende, né? É, nós estamos falando mesmo em... É, por isso que o município ainda até agora não fez, até tentou na época, quando abriu para 200, acho que até a Maria Vicentina, que era a prefeita, nós tentamos, fomos na receita para parcelar, mas não cabia ao nosso tipo de compensação na época, né? Verdade, é. Porque daí eles derrubavam juros, a gente até tentou, né? Lembra? Tentamos, porque nós já tínhamos... É, só que a gente não conseguiu, então agora... Não, não, eu entendo, essas são questões jurídicas, né? São questões jurídicas. Só que a gente tem que pensar de uma forma realmente que isso pode cair no quadro da prefeitura e ela tem que pagar. Então, hoje em dia, o que a gente tem que considerar para a gente poder fazer uma melhor gestão desse recurso hoje e garantir o pagamento disso no futuro, é a gente pensar num valor algo próximo de 27 milhões da prefeitura pagar. Você está fazendo bruto e, naturalmente, a gente tem que ver a possibilidade de estar levando isso no maior tempo possível, 20 anos, 18 anos, tudo depende da negociação. Não é uma coisa imediata, né? Não, não. Realmente não é uma coisa imediata. Quando eu falo isso, é justamente pensando no futuro do nosso município, para lá na frente a gente não ficar capengando realmente sem recurso, né? Porque isso foi um prejuízo feito para... que a prefeitura vai ter que se pagar, né? É um prejuízo municipal que se teve. Esse valor está aqui? Não, esse não. Não. Porque esse ainda, como está em discussão, né? Ele não entra na contabilidade. Então, ele tem esse valor. Se somasse os dois juntos, a última vez, acho que era em torno de 38 milhões. É, mas isso como... É, mas acho que depois... Eu entendi. Isso. Mas eu acho que é importante sempre a gente esclarecer e jamais omitir ou fugir dessa questão. Eu acho que todas as vezes que tiver uma prestação de contas, sempre colocar, porque é importante para o munícipe, é importante para as próximas gestões, a comunicação é muito... tem que estar, assim, transparente e esclarecida. Tá bom? Sim. Porque as penalidades pela justiça, elas já estão correndo. Mas aonde foi que a prefeitura errou para chegar a esse valor? Eu posso responder? Pode. Foi feito, na minha gestão, houve uma possibilidade de estar fazendo uma recuperação previdenciária e que essa recuperação teve o parecer jurídico favorecendo, não é isso? Eu gostaria que você me ajudasse. Foram dois pareceres... Acho que teve o parecer jurídico e da assessoria jurídica, não é? Oi? Teve do assessor e do procurador, não é? Teve o parecer jurídico favorável do assessor e do procurador. Além disso, até naquele momento que também foi feita a recuperação, o Tribunal de Contas apontava como favorável, não era isso? Isso foi feito no mês de maio, abril. Em agosto, o Tribunal de Contas colocou uma circular avisando com relação a isso. Mas até então, todos os municípios que fizeram, todos os municípios que fizeram essa recuperação tiveram o parecer favorável do Tribunal de Contas. A partir daí, na análise, eles apontaram como uma ação indevida, porque a questão foi... É um pouco complexa. Você paga o imposto para a Receita Federal, em cima, o cálculo é feito em cima do cargo dos funcionários. E quando você tem mais de mil funcionários, você faz um cálculo em cima daquele que... O percentual daquela classe que mais a Prefeitura emprega, que na verdade é a educação. Nós temos muito mais funcionários na educação, depois vem a saúde, depois vem a parte administrativa. Me corrija, Marilza, se eu estiver errada. Eu estou explicando entre palavras... Eu não estou sendo técnica, por favor. Então, daí, o imposto teria que ser calculado... O imposto a ser pago deveria ser calculado pela lei em cima do recebimento do percentual dos funcionários que a maior classe representa. E foi nesse sentido que foi feita a análise do parecer favorável, tanto do procurador quanto do assessor. E nós, baseados nisso, e também como estavam fazendo esse mesmo processo em mais de 120 municípios do estado de São Paulo, tínhamos esse parecer. Além disso, procuramos a Associação Paulista de Municípios, a parte jurídica da Associação Paulista de Municípios, representada pelo doutor Sérgio Batista, que ele era o jurídico da Associação Paulista. Ele também julgava que era favorável a esse tipo de ação. Certo? Então, nós não tivemos apenas o parecer de dois advogados. Nós tivemos de dois advogados daqui, e mais ainda da Associação Paulista de Municípios. Isso daqui, e daí optamos em fazer essa compensação. Só que o Tribunal de Contas, a partir daquele ano, passou a julgar irregular. Mas naquela altura, nós fizemos essa compensação, aproximadamente por 11 meses, porque nós só fomos entender o que realmente estava acontecendo no final do contrato. O contrato não foi renovado, absolutamente, mas nós tivemos, sim, essa questão. Essa questão de que durante 11 meses foi feita a compensação, e causando daí toda essa... Esse montante que a Marilza está falando, que na época, na época, foi um total... Sete milhões e pouco. Sendo comprovado que tivemos investimentos na saúde, dois milhões e quinhentos e cinquenta e um, pagamos precatórios no valor de dois milhões, porque nós não tínhamos nada no caixa, era zero o nosso caixa. Foi isso daí que aconteceu no ano de 2013. E pagamentos por precatórios também, dois milhões e seiscentos e vinte e nove mil. E também foi feita uma atualização do aterro sanitário, no valor de seiscentos e noventa e nove mil e oitocentos e quarenta, e investimentos na educação. Então, esse dinheiro foi totalmente utilizado para essas áreas. Tudo comprovado. Eu tenho até as... O relatório apresentado. E, como eu disse, existem no Tribunal da Justiça decisões favoráveis em algumas ações, principalmente de improbidade. Tem aqui o município de Iracemápolis. Essa semana, semana passada, foi o município de Cesário Lange. Enfim, tenho mais um município aqui. Existem outros pareceres favoráveis e, enquanto isso, nós estamos ainda aguardando outras decisões judiciais. Se vocês quiserem... Obrigado. Essa forma de resgaste da Casteludo. Oi? Essa forma de recuperação desse recurso que hoje está aí, ela passou pela legislativa na época ou não? Não. E, mais uma pergunta. Existia só essa empresa? Que eu tinha conhecimento? Sim. Que eu tinha conhecimento? Sim. Existia... Que me procurou que eu tinha conhecimento? Sim. E, aliás, essa foi a razão da dispensa da licitação. Eu não conhecia outra... E foi ela que fez em todos os outros municípios. Se me permite... Inegisibilidade. Naquela época, nós estamos falando de 2013. Só para explicar essa questão da inegibilidade de licitação. Tentar dar uma mexida aqui para resumir. O que aconteceu? Essa questão... O que aconteceu foi que o escritório tinha uma tese jurídica que precisava ser julgada. O que é uma tese? A gente teve a questão agora que foi julgada pelo STF no mês passado, que foi a questão do PIS e do Gofins, a incidência do PIS e do Gofins sobre ICMS. Podia ser que chegasse um advogado, um escritório na sua empresa, Baiana, e falasse, olha, Baiana, eu acho que o seu cálculo está sendo fake de forma errada. Aí você entende se você quer seguir a teoria do escritório ou não. O que aconteceu nessa época foi que o escritório Castelucci, que era o detentor da tese, e eles formaram uma tese de que realmente havia uma... Estava sendo depositada de forma errada as cotas previdenciárias, se não me engano. É isso, eu acho. E por isso, eles eram um único escritório, porque eram eles que tinham essa tese, entendeu? E eu não sei se ela chegou a passar em primeira instância, em segunda instância. Eu sei que quando ela chegou em última instância, ela não passou. Não sei se ela... Estou sendo sincero, não sei se aqui na primeira instância ela foi julgada procedente, depois foi julgada procedente em segunda. Mas o que importa para o direito brasileiro? O que importa para o direito brasileiro é a última instância. Na última instância foi julgada em procedente, entendeu? Foi isso que, em resumo, o que aconteceu. Isso que aconteceu. E acabou que, quando nós fizemos em abril de 2013, não tinha nenhum apontamento do Tribunal de Contas contra esse tipo de licitação. Todas as outras... Os outros municípios que realizaram anteriormente, a partir de 2014, nós fizemos em 2013, a partir de 2014, o Tribunal de Contas não julgava irregular. A partir desse ano, ele passou a julgar, acho que por conta dessa decisão que o Wander acabou de falar. Mais alguma pergunta em relação ao quadrimestre de finanças aqui da Prefeitura? Presidente, eu queria fazer uma pergunta aqui, voltando aqui sobre... Não sei se eu vou... Não estou saindo fora do... Não. Não. Tem que aumentar o repasse. Só que o problema aqui é o que foi que o... Até o Wander comentou. Que já foi feito o cadastro, mas não foi aceito. Então, o município, ele está arcando com outra verba. Ele não está usando o dinheiro que vem do Ministério. Está com outra parte de recurso. Entendi. Obrigado. Não tendo mais pergunta, não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e desejo um bom dia. Declaro encerrada a sessão.